Era uma vez, em Belém do Pará, um mestre de Karatê chamado Yoshizo Matida, que decidiu passar todo o seu conhecimento para o físico. Foi assim que surgiu a Lenda do Dragão. Lecautes épicos. Título na cintura. Um dos maiores lutadores de MMA de todos os tempos. Mas a fase não é boa. Nada melhor do que lutar em sua terra e retomar os treinamentos com quem lhe ensinou tudo. É hora de voltar às origens para manter a lenda viva. Guioto Matida contra o americano Eric Anders. Neste sábado, logo após o Altas Horas. UFC Combate. E o Dragão está aqui com a gente, junto com o Gustavo Pena, do Globoesporte.com. Seja bem-vindo, Gustavo. Guioto Matida em Belém do Pará para lutar no UFC. Cara, que momento, hein? Com certeza. Muita alegria, muita satisfação. Primeira vez em Belém do UFC. Maior evento de MMA. E eu tenho a oportunidade de poder participar no main event, no card principal. A luta principal. Então, dentro da minha cidade, não tem reconhecimento maior do que isso para mim. E aí, Gui, a gente pôde perceber que você se emocionou, né? Revendo um pouco dessa história aqui na abertura da nossa entrevista. É sempre, né? A gente treina bastante, se dedica muito, tem muitos anos de carreira aí. Então, altos e baixos fazem parte. E vamos continuar, que a caminhada continua. Eu acredito que tem muita coisa pela frente. Gustavo Pena, o que você pescou aí das redes sociais? Muitas perguntas, André, aqui dos internautas do Globosport.com.br. Pra ti e outro. Olha só. O Magno Augusto, do bairro Telegrafo, aqui em Belém, ele fala assim, ó. Enfrentar o Eric Anders, que vem de uma invencibilidade aí, não domina, assim, nenhuma área específica. É uma grande oportunidade pra te dar essa volta por cima, ainda por cima, aqui, com a presença do público paraense? Olha, assim, eu acredito que o lutador só de estar no UFC é um cara perigoso. É um cara, ainda mais, assim, vem de várias vitórias, né? Mas eu acredito muito na minha técnica, acredito muito no trabalho que a gente fez pra essa luta. Eu respeito meu adversário, sei que ele é um grande potencial, um grande lutador. E o MMA hoje, ele tá mixado, realmente, ele tá muito misturado. Muita gente já começa no MMA sem uma arte mãe, mas se torna um cara perigoso, como qualquer outro, né? Se torna um cara perigoso, mas eu treinei bastante, me preparei bem. Quando eu soube que o evento ia ser aqui, eu me animei e queria essa chance. Yoto, além de lutar em Belém do Pará, né? Você tá com 39 anos, você já conquistou tudo o que você precisava no UFC. Mas o que é que te motiva a estar em Belém e qual é a importância pra sua carreira dessa luta? Olha, assim, primeiramente, lutar em Belém é uma satisfação porque toda a minha infância, a minha juventude foi aqui. Então eu tenho familiares, muitos amigos, né? Muitas pessoas que eu devo, de alguma forma, direta ou indiretamente, o crescimento da minha carreira. Então eu acho que o reconhecimento de poder vir e fazer a minha luta aqui, entendeu? Eu, pelo menos, ter essa oportunidade de lutar no card principal, na luta principal, dentro da minha cidade, eu acho que isso não é pra muitas pessoas. É pra poucas pessoas que têm essa oportunidade no mundo inteiro. Você pegar, às vezes, um campeão, às vezes, ele nunca lutou na cidade dele. E eu tô tendo essa oportunidade, então, tá sendo tremendo, tá sendo muito legal. Tô tentando curtir cada momento. Os fãs vêm falar comigo na rua. Então isso, pra mim, é uma alegria poder participar. E no sábado, dia 3, mostrar pra todo mundo que a minha técnica, o meu trabalho e a nossa vitória. Tá no peso, Urioto? Ou o açaí tá atrapalhando aí? O açaí, o filhote, o tucupi, tá tudo... É muita coisa, né? É muita coisa pra desfrutar, né? Então, realmente, mas o peso tá bom. Eu tô muito determinado nessa hora, né? Eu procuro controlar bem, eu sei o que eu posso, já tenho uns anos de experiência nessa parte de perder o peso. Então é controlar bem, mas é um quilo por dia, um quilo por dia, até chegar no dia da pesagem e pesar o peso da categoria. Gustavo, você ia perguntar. Carlos Vinagre, do bairro Parque Verde, elogia a tua eficiência quando ataca. Ele pergunta se você trabalhou mais as estratégias pra absorver os golpes e não correr o risco de ser nocauteado no início da luta, Urioto. Olha, assim, é, porque a luta passada, realmente, que eu fiz em São Paulo, eu não consegui mostrar o meu trabalho. Eu me preparei bastante, me treinei, mas a luta é luta. O imprevisível é que faz a luta ser tão cativante assim. Então eu não consegui mostrar o meu trabalho. Então, dessa vez, a gente criou uma estratégia diferente, um pouco diferente, né? Pra que a gente possa surpreender o adversário e que a luta possa correr um pouco, decorrer pra que eu possa me soltar cada vez mais. E, Uto, estamos encerrando o nosso tempo, queria que você fizesse um convite pra essa torcida maravilhosa aí do Pará, que adora esporte, adora UFC. Eu queria convidar todos vocês, sábado agora, dia 3 de fevereiro, não só eu, como muitos brasileiros e muitos paraenses também, né? Michel Trator, Yuri Marajó, muitos paraenses vão estar presentes aqui na arena, lutando contra outros lutadores do mundo inteiro. Então eu quero contar com a torcida de vocês, olhem nos meus olhos, sábado, dia 3 de fevereiro, todo mundo lá pra gritar pelo nosso estado, pelo nosso Brasil e pela nossa vitória. Que é isso, hein? Maravilha, hein? Valeu, Lioto. Muito obrigado, viu, Gustavo? Muito obrigado também. Ingressos no Shopping lá na Doca, só passar lá e garantir a sua presença.